As emissões da China de seis gases retentores de calor, incluindo dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, aumentaram para 14,9 bilhões de toneladas de CO2, equivalente a 2019, ultrapassando o total de membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, em cerca de 30 milhões de toneladas, de acordo com um grupo de pesquisa climática com sede em Nova Iorque. A escala maciça das emissões da China destaca a importância da iniciativa do presidente Xi Jinping de atingir o pico das emissões de carbono antes de 2030 e chegar a zero líquido em 2060. A China foi responsável por 27% das emissões globais. Os Estados Unidos, segundo o maior emissor, contribuíram com 11%, enquanto a Índia, pela primeira vez, ultrapassou a União Europeia com cerca de 6,6% do total global. E, em uma base histórica, os membros da OCDE ainda são os maiores culpados do aquecimento global, tendo lançado quatro vezes mais gases do efeito estufa na atmosfera do que a China desde 1750.